Salve amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo o André Jobim Martins, vai ser uma conversa que envolve alguns autores brasileiros, é sempre bom falar sobre autores brasileiros, que são Joaquim Nabucco, Sérgio Buarque de Holanda. Eu vou começar perguntando para o André como foi o interesse dele por esses autores, como é que isso surgiu, enfim, para a gente começar a conversa, até se você quiser falar da sua trajetória, dos seus temas de pesquisa, dos cursos onde você fez sua formação, para o pessoal que ainda não te conhece, agradecendo a sua presença aqui, boa tarde. Oi Caio, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui nesse espaço tão bacana. Já vi algumas lives e entrevistas que você fez, gosto muito. Bom, Joaquim Nabucco e Sérgio Buarque de Holanda, Dois autores bastante frequentados por quem estuda o pensamento social brasileiro. O Joaquim Nabucco eu estudei no mestrado, que eu fiz na Universidade Federal Fluminense de Niterói. E eu estou terminando a tese de doutorado no Departamento de História da PUC-Rio, sobre o Sérgio Buarque. O Nabucco, eu estudei especificamente um livro dele, que é a autobiografia dele, chama-se Minha Formação, o livro. E foi um texto ao qual eu cheguei, meio casualmente, eu não tinha planejado estudar ele, porque eu originalmente planejava estudar a política externa brasileira na Primeira República. Joaquim Nabucco foi um homem de Estado com uma atuação destacada nesse momento, na primeira década do século XX. E eu estava lá no arquivo do Itamaraty, lendo ofícios, despachos e tal, e eu cheguei nessa figura do Joaquim Nabucco. Comecei a tentar conhecer melhor esse personagem, li a autobiografia e fiquei muito entusiasmado com o texto. Acabei fazendo uma dissertação que é muito mais sobre literatura do que sobre a atuação diplomática dele. E terminando o mestrado, eu resolvi mudar de tema, fui para o século XX, fui da chamada Belle Epoque para o Modernismo, o Sérgio Buarque é um nome muito expressivo do chamado Modernismo de 1922, e do Modernismo Brasileiro em geral. Quando eu estava estudando Nabucco, é engraçado porque você encontra o nome dele no Modernismo como uma espécie de sinal negativo, porque ele ficou muito marcado como uma figura que representava essa época que o Modernismo queria negar. Esse Brasil do beletrismo, da Academia Brasileira de Letras, de um certo neoclassicismo europeizante, e o Modernismo tinha um projeto identitário de construção nacional que tentou criar uma imagem de Brasil que era completamente outra, que é essa do Nabucco. Agora, é curioso que, enfim, na minha opinião, o Nabucco hoje em dia está mais atual do que os modernistas em geral. Curiosamente, porque esse Brasil do Modernismo que veio tentar criar uma imagem de Brasil mais, supostamente, mais expressiva da alma nacional, um certo redescobrimento da cultura popular, de expressões supostamente mais autênticas, ele é um Brasil que está sendo completamente desmoralizado nesse contexto que a gente está vivendo hoje. E os temas do Nabucco estão, para o bem e para o mal, sendo, às vezes, mais representativos desse contexto atual. Poderia continuar nisso, mas, assim, os dois, o Sérgio Buarque e o Nabucco, eles, pelo menos nas coisas que eu estudei, têm muito em comum essa problemática da formação. Quando eu fui mudar do Nabucco para o Sérgio Buarque, acreditei que eu estava fazendo um projeto completamente diferente, mas, agora, terminando, eu percebo que, no final das contas, eu frequentei os mesmos problemas. Acho que também é um pouco por afinidades eletivas minhas, a maneira como o pesquisador lê o texto acaba criando uma unidade entre os objetos que não necessariamente pode ser considerado um fato objetivo, mas eu acredito que tem muito a ver essa continuidade da problemática da formação, no caso do Nabucco. A formação individual dele é uma autobiografia. A autobiografia é essa expressão literária onde você dá sentido a uma vida, uma vida que ainda não terminou, mas que você transforma num livro que tenta elaborar uma trajetória numa estrutura literária de sentido. Só que o Joaquim Nabucco, ele era tão narcisista que ele se valeu um pouco, ele conta a vida dele, mas ele tenta fazer uma extrapolação como se aquilo fosse representativo de um certo Brasil. Essa autobiografia dele é um dos grandes documentos literários desse Brasil que foi embora com a monarquia. E também falando um pouco do abolicionismo. Mas, enfim, você gostaria de falar alguma coisa? Eu queria te perguntar, antes da gente entrar na questão da formação e como é que você vê a conexão entre a formação no Nabucco e no Sérgio Buarque e o Brasil por trás disso, que você falasse um pouco mais do Nabucco mesmo. Se você puder falar mais desse texto, aí depois a gente, num outro momento, aí você fala mais do Sérgio para a gente tentar entender como é que foi até o seu caminho nisso, como que veio de um e depois para o outro. Então, se você puder falar mais do Nabucco. Então, o que acontece? O Joaquim Nabucco, ele é uma figura muito ilustre da história brasileira e a vida pública dele tem dois grandes momentos. Um primeiro grande momento no movimento abolicionista e um segundo grande momento na diplomacia. ele é uma espécie de patrono da aliança brasileira com os Estados Unidos. Outra dimensão um pouco, infelizmente, bastante atual do Joaquim Nabucco. Mas ele foi o primeiro embaixador brasileiro nos Estados Unidos e o primeiro embaixador brasileiro, ponto. Porque embaixada é um status oficial de missão diplomática que não existia na diplomacia brasileira antes de ser inaugurada a embaixada brasileira em Washington. E o primeiro embaixador é o Nabucco. Antes disso, nós tínhamos ministros que representavam o Brasil em todos os países, mas o primeiro que teve o status de embaixada foi o Nabucco. Agora, essa autobiografia, ela é um documento muito sui generis. Porque o que acontece é que ela é publicada no ano de 1900, que é um momento em que o Nabucco está extremamente festejado como um integrante do alto escalão do Estado brasileiro já republicano, como diplomata. Nessa altura, exatamente, acredito que ele estava em Paris fazendo pesquisas para elaborar o argumento pelo Brasil numa disputa de litígio de limites com a Inglaterra entre a... acho que o Pará ou o Amazonas e a Guiana inglesa, a atual Guiana, uma disputa que foi basicamente perdida, mas ele estava lá fazendo a pesquisa para argumentar que o Brasil tinha direito a mais terras do que, de fato, veio a ser fixado. mas ele estava consagrado com esse posto no alto escalão do Estado brasileiro. Agora, o livro foi escrito durante os dez anos anteriores a isso. Ou seja, um pouco depois da Proclamação da República, ele começa a elaborar os textos que viriam a ser incorporados nessa autobiografia. São textos de extrações bastante variadas, mas ele começa basicamente em 1893 e termina em 1900. A maior parte do livro foi primeiro publicada em um jornal que se chamava O Comércio de São Paulo, um jornal monarquista, que servia de veículo para os queixos dos descontentes com a Proclamação da República. O dono desse jornal era o Eduardo Prado, outro intelectual importante nesse monarquismo e nessa época. Mas existem textos anteriores que ele escreve sem a intenção de publicar originalmente. a partir de 1893 e esses dez anos do ponto de vista da vida pública são os dez anos mais difíceis da vida do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco fez a pior aposta política possível. Ele era um intelectual dos maiores que o Brasil já teve, mas ele... Eu não sei se ele era exatamente um homem de virtude, no sentido maquiavélico. Ele participou do movimento abolicionista, que era um movimento onde a posição monarquista era, num primeiro momento, minoritária. Quando a abolição acontece, o abolicionismo tem uma certa conciliação com a monarquia. Enfim, existe uma certa vinculação até hoje persistente, até de modo contestável entre a abolição e a monarquia e a dinastia dos Bragança. Mas essa posição dele de ser um fervoroso monarquista e abolicionista, ela foi uma posição que, proclamada a república, ele estava reeleito numa legislatura que foi eleita logo antes do 15 de novembro. Ele renuncia a essa cadeira na Câmara dos Deputados com a expectativa provavelmente bem fundada de que ele poderia ser caçado ou até preso. Mas essa posição dele meio que incompatibilizava ele tanto com o novo regime quanto com os descontentes desse novo regime. Ele acabou, eu acredito que, por causa do fato de que a carreira política dele foi basicamente abortada com a proclamação da república, na monarquia ele poderia ter a expectativa de ser primeiro-ministro até, ele estava em franca ascensão. Mas essa carreira foi interrompida pela programação da república e eu acredito que, por isso, as pessoas que estavam com disposição de ouvir as queixas de um monarquista descontente eram os conservadores, escravocratas, de uma classe da qual ele fazia parte, mas mais ou menos contra a qual ele tinha lutado politicamente e ele se torna, de fato, ele tem uma virada conservadora no pensamento dele. Quando ele publica a autobiografia, ele está entrando, de novo, no serviço público republicano, na presidência do Campos Salles, mas isso é justamente no momento em que a república, depois do primeiro momento das ditaduras militares, ela ganha uma certa estabilidade, mas é uma estabilidade por um consenso conservador de reincorporação de parte dos quadros políticos da monarquia. Então, ele entra sob os auspícios do Ministério das Relações Exteriores do Barão do Rio Branco, que era amigo dele, mas que, na política, foi um conservador e, enfim, das posições mais... O conservadorismo do Império tinha toda uma ideologia da qual o Nabucco, quando foi ativo, não partilhava. Mas, enfim... Então, essa autobiografia dele, ela reflete esse período de dez anos onde ele perde tudo e, ao final do qual, ele ganha tudo de novo, mas sob uma chave que já não é a chave por onde ele tinha realizado a grande atuação política dele, que tornou até ele uma espécie de ícone. Ele teve uma certa canonização na esquerda brasileira, que hoje em dia está bastante até... Pode ser discutido, mas é... O que acontece é que ele tem... Enfim, eu acredito que o grande livro dele é o Abolicionismo, o livro onde ele... É um panfleto político onde ele defende o abolicionismo numa... Ele expõe teses dele, uma das teses é que a escravidão não se sustenta pelo direito. Ele usa argumentos da tradição do direito natural para contestar a legalidade da escravidão. Não é uma coisa técnica de leis de fato codificadas. É um argumento muito geral. Mas ele também defende que a escravidão é um crime, é um crime praticado pela raça branca. e ele... Ele lança uma interpretação do Brasil que talvez não seja exatamente original, mas que é muito... É formulada de maneira muito pungente e que é uma interpretação centrada na ideia de escravidão. Na ideia de que a escravidão é uma espécie de instituição total da sociedade brasileira. E, assim, como historiador das ideias, eu acho que a coisa mais impressionante no argumento é que ele tem um refinamento de reconhecer a escravidão não só como um fato da vida econômica e política, como uma, digamos assim, uma realidade material extremamente absurda, mas ele reconhece a escravidão operando na fabricação das representações mentais da vida brasileira. Isso significa que, em toda parte, a escravidão está constituindo a conformação da inteligência nacional. isso vale para todos. Claro que tem os que se beneficiam e tem os que são explorados, mas isso é uma espécie de uma maldição que é lançada sobre a mentalidade mesmo brasileira. E aí, na autobiografia, ele reedita essas teses, só que ele reedita numa chave que é nostálgica da monarquia e, o que é muito difícil de ler e de ver como isso foi possível, ele se torna meio nostálgico da própria escravidão. Isso é uma posição que tem um repertório amplo na cultura brasileira, uma certa ambivalência pelo menos dessa classe senhorial diante da escravidão, mas é especialmente impressionante vindo de um sujeito que foi muito destacado no movimento abolicionista e que, claro que o movimento abolicionista, ele não é, a gente não deve anacronicamente acreditar que ele tivesse alguma correspondência com as ideias antirracistas que hoje em dia são correntes no debate público, pelo menos no círculo progressistas, os abolicionistas muitos eram, tinham ideias que você, vendo hoje os escritos deles, eram francamente racistas, inclusive o próprio Nabucco, o texto do abolicionismo não é difícil, você vê ali que tem um entendimento de que a raça branca é superior a outras raças, mas, mesmo assim, você, esse, o que você encontra na autobiografia é completamente diferente e essa, esse trauma da abolição da escravatura torna esse ponto de vista um ponto de vista muito transtornado, ele tem que arranjar um jeito de dar sentido a essa trajetória política abortada que inclui o abolicionismo, mas também inclui esse descontentamento com o que veio acontecer depois com a monarquia, é curioso que ele tem duas partes onde ele narra a abolição, numa parte ele faz uma narrativa que poderia ser endossada por um sociólogo ou cientista político hoje em dia, ele elenca fatores sociais, ele descreve até onde eu sei com razoável precisão factual e até honestidade intelectual ou movimento abolicionista e depois ele narra tudo de novo do ponto de vista da monarquia e ele se torna um propagador da narrativa de que a família real tinha tido uma atuação decisiva no abolicionismo. Enfim, uma narrativa que é discutível, enfim, é uma pesquisa que eu já abandonei, eu não estou muito por dentro de como é que esse debate está, mas o Nabuco é um dos propagadores dessa narrativa. e é curioso porque isso dá uma atualidade para o pensamento dele, tanto por um lado à direita, eu soube disso outro dia, esse pessoal da nova direita, eles estão resgatando o Joaquim Nabuco como um ícone. Primeiro porque ele é um monarquista e ele é um monarquista respeitável entre as figuras que houve dos monarquistas, ele tem uma produção intelectual mais acessível, ele tem um estilo de escrita meio modernizante que torna o texto dele mais agradável de ler hoje em dia do que outros autores do século XIX, e por outro lado como ele foi abolicionista ele dá um certo álibi para essa direita que tenta resgatar a monarquia, seja por um projeto realmente monarquista ou seja por um projeto de construção de identidade e você consegue dizer não, mas não é não é uma coisa escravocrata, olha só, tinha o Joaquim Nabuco e por outro lado você tem a atualidade do pensamento dele pela pela esquerda até no sentido de de descanonizar ele um pouco enfim, tem uma certa a tradição marxista brasileira tem uma identificação muito forte com a figura do Nabuco muito embora ele tenha sido um liberal basicamente um liberal ocasionalmente radical mas liberal mas ele tem esse esse texto da autobiografia dele eu pelo menos acredito que embora ele não seja talvez tão relevante para a história do pensamento político brasileiro quanto o próprio abolicionismo mas ele é ele ele reedita as teses do abolicionismo de uma maneira muito eu acredito que mais impactante mais pungente do que no próprio abolicionismo e o próprio fato dele se tornar um nostálgico da escravidão eu acredito que permite a crítica dele a ficar mais escancarada enfim é difícil explicar isso sem ir no texto assim com mais detalhe mas ele é no minha formação que tem um trecho que foi musicado pelo Caetano Veloso que começa dizendo acredito que a escravidão permanecerá como a característica nacional do país e aí ele prossegue por uma série de metáforas que vão mostrando como que de fato a escravidão é uma dimensão estruturadora do imaginário da imaginação brasileira e assim é muito impressionante e é uma coisa assim que pode ser você pode fazer até uma relação com ideias que estão agora sendo estão entrando com muita força no debate brasileiro como por exemplo a ideia de racismo estrutural muito embora ele próprio fosse sobre esse ponto de vista contemporâneo racista você pode dizer que no próprio texto dele você tem uma uma crítica dessa mentalidade da qual ele faz parte é é muito interessante André eu fiquei lembrando aqui eu lembrei de duas coisas principais primeiro no Frantz Fanon que é já mais recente mas que tem uma crítica ao racismo nesse sentido de construção de mentalidade inclusive no sentido psiquiátrico né trauma colonial alienação colonial né que é o termo dele e acho que talvez fosse uma pesquisa interessante até apontando os limites do Nabucco tentar identificar se ele também não seria uma espécie de expressão desse próprio trauma colonial né naquilo que ainda resta de racista no discurso dele né seria algo interessante e a outra coisa que eu pensei é nesse movimento que aconteceu logo depois que é o patrianovismo né movimento conservador de volta da monarquia no qual alguns autores negros inclusive se engajaram né pela volta da monarquia não sei se você pesquisou também esse movimento talvez seja um pouco marginal na história do país mas que existiu também né um movimento de um clamor por uma volta à monarquia ali nos anos 20 e 30 né e agora se você quiser passar ao Sérgio Buarque e falar sobre como que você vê a formação né desse período para os anos 20 né o modernismo brasileiro 22 centenário da independência resgate ou reconstrução da história né a partir de referenciais nossos e que tem disputas internas também no movimento né Oswald de um lado o Mário de outro né talvez como expoentes aí de uma cisão né também no próprio movimento modernista e o Sérgio Buarque como um dos autores que que estão ali no meio desses como um dos principais né Olha a primeira coisa que você me falou do Fanon eu me lembrei eu lembrei mas não não vou lembrar onde que eu vi mas é um amigo meu é sociólogo uma vez me mostrou uma referência de um intelectual é africano de língua portuguesa eu não lembro que ele em algum texto ele joga essa 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 ideia de que o Nabucco teria inaugurado o pós-colonialismo no pensamento do da América do continente americano é enfim eu não sei nem se eu concordo com isso e tal mas achei fascinante que que isso tenha sido dito né eu eu li o Fanon já depois de na verdade eu li o Fanon na graduação mas eu reli assim com um pouco mais de cuidado na já no doutorado é enfim é um pensador é gigante dos maiores do século XX mas é assim eu não sei se eu concordaria com a atribuição ao Nabucco de um pós-colonialismo enfim é mas ele tem ele tem uma energia crítica ali no abolicionismo é e é interessante porque como ele não é uma intelectual formado nessa universidade das disciplinas né bem divididas que tem um repertório metodológico ele ainda é muito marcado por alguns traços arcaicos do sistema educacional brasileiro né uma tradição retórica é muito forte é e por outro lado ele ele tem uma uma prosa quase modernista é ele é um um escritor cuja prosa se lê com mais fluência do que alguns autores modernistas do do Brasil isso é impressionante isso tem a ver também um pouco com a com o um certo estrangeirismo que ele tinha né porque você leu o português do século 19 brasileiro é aquele português ainda meio gongórico ainda meio cheio de retorcimentos barrocos e ele diz ele diz isso na autobiografia ele diz que ele pensa em francês e que tudo que ele escreve em português é uma é como se fosse uma tradução de algo que ele pensou em francês é e e curiosamente eu acho que em parte aí tá uma explicação desse dessa prosa mais límpida por um um ponto de vista contemporâneo né é mas é desculpa eu me perdi ah é eu acho que o fato dele ser formado nessa tradição ainda muito retórica faz com que ele se permita uma argumentação meio excessiva onde ele ele defende as teses por qualquer argumento que ele consegue imaginar é eu tenho essa impressão enfim não é eu teria que estudar melhor e tal eu não estudei o abolicionismo mas é eu fiquei com essa impressão no próprio abolicionismo então tem uma certa é uma quase esquizofrenia argumentativa ele vai por qualquer caminho que dê e alguns desses caminhos são caminhos onde ele encontra um brilho assim e uma ele vê coisas que que não são óbvias é é um é um é um livro que se lê assim é acho muito impressionante é aquele livro o abolicionismo mas é passando um pouco ao ao Sérgio Buarque você falou do patronovismo vou te falar não conheço bem é tô vendo essa essa infelizmente essa valorização do Nabuco pelo novo conservadorismo brasileiro né se você for ver o o vídeo lá do do Alain Terça Livre ele fala e atrás dele tem um retrato do Nabuco e um retrato do Olavo de Carvalho é enfim a gente pode só imaginar o que que Nabuco pensaria disso às vezes ele estaria achando tudo ótimo só antes de você entrar no Sérgio só um último comentário sobre essa questão do Nabuco porque o próprio Fanon ele também achava que ele era um francês e ele descobriu que ele não era um francês quando ele foi recrutado para lutar na guerra né e lá ele percebeu que ele era um colonizado né um martilicano que achava que era francês como todos os martilicanos porque falava francês tinha hábitos franceses mas que entre os franceses ele não era e aí é que ele começa a pensar no que é esse trauma colonial que atinge tanto os colonizados que acham que são o colonizador ou que são iguais quanto também os colonizadores né que se beneficiam disso mas que sofrem também as mazelas dessa exploração né e acho que o que eu quis mostrar quis dizer né mostrar não não sei ainda precisa de uma hipótese que eu quando você falava me veio né se não haveria também um resquício disso no caso do Nabucco não que ele seja um antecipador das críticas mas que ele seja também um efeito do colonialismo nesse sentido né esse discurso de querer criticar a abolição a partir de preceitos que ainda não escapam totalmente ao discurso do colonizador né é isso que eu quis colocar essa questão né embora ele seja o que um brasileiro né ele não é um europeu assim como Fanon também não era propriamente um francês é um francês de segunda classe né assim o Nabucco também seria um europeu em solo brasileiro que acha que é europeu não é europeu né é um brasileiro enfim ainda essa questão que eu que eu tava tentando colocar é olha eu diria é o seguinte que essa essa aproximação ela é possível mas tem um fato é muito gritante que é o Nabucco não é um negro né é e ele ele nunca teve esse choque de realidade que o Fanon teve é a a pele branca ou pelo menos branca para padrões brasileiros permite a pessoa continuar se iludindo é de que é ela não tá é ela não tá nessa posição de subalternidade mas mas ele tá ele ele não é ele não é não existe no horizonte intelectual dele a crítica do 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 universalismo europeu é não ele é uma pessoa que acredita que a missão do da nação brasileira é implantar a civilização nos trópicos a civilização europeia essa é uma essa é uma dimensão muito importante do do minha formação desse texto que é até por onde o modernismo vai transformar ele num num ícone negativo num ícone do que se quer negar que é uma uma passagem onde ele fala que a citação sempre lembrada é o sentimento em nós é brasileiro mas a imaginação é europeia isso é outro momento assim é isso é isso é linha direta pro raiz do brasil né porque o raiz do brasil começa o o sérgio bach falando somos ainda uns ferrados em nossa própria terra né é mas o o o que o Nabucco fala ele tem um capítulo que se chama atração do mundo é o mundo no caso é a Europa ele foi um um sujeito que foi a Europa ficou muito impressionado como certamente enfim é você vê as as expressões da civilização material no século XIX no Brasil compara com a Europa não tem comparação é mas assim é no caso não é nem uma uma coisa do subdesenvolvimento é a coisa do país novo então ele fala assim é o Cristo o Cristo não tinha Cristo o Corcovado a praia do Flamengo né que ele morava lá é o o o Rio Amazonas tudo isso é muito bonito mas eu não troco ele fala isso é é uma frase muito importante é muito impressionante ele ele não troca as belezas todas do Novo Mundo todo o Novo Mundo a Amazônia o Pampa o Pão de Açúcar ele não troca por uma curva da estrada de Salerno a Amalf por um pedaço da Via Ápia por um por uma vista por uma vista de olhos assim um lampejo do Cais do Sena é e o que ele quer dizer com isso não é que a paisagem no Brasil não é bonita o que ele quer dizer é que o essa subjetividade supostamente moderna esse homem moderno olha para a natureza e ele não se reconhece nela ele não reconhece o sedimento histórico e quando ele vai na Europa tem a paisagem mas a paisagem está toda permeada por camadas e camadas de civilização claro que isso é perfeitamente contestável porque sabemos que existia existia vida cultura civilização no Brasil antes da chegada dos europeus mas nesse horizonte do Nabuco é assim que a coisa se dá e é exatamente por aí que os modernistas vão tomar ele pegar ele para Cristo o Mário de Andrade tem uma uma tirada muito famosa que eu não sei onde ele inventou ela aparece em vários lugares na obra dele ela aparece na correspondência com o Drummond e aparece numa entrevista que ele dá para um jornal do Rio de Janeiro chamado A Noite onde ele cunha essa expressão a moléstia de Nabuco e a moléstia de Nabuco diz ele é isso de vocês ficarem sentindo saudades do Cássio Seno em plena Quinta da Boa Vista e justamente o projeto modernista é esse larga essa obsessão essa neurose de ficar achando que você vai repetir a Europa porque não é essa a ideia você tem que se encontrar com a realidade do Brasil o Brasil tem cultura tem cultura popular claro que as apropriações que o modernismo faz da cultura popular são muito enviesadas e tal mas é mas é uma diferença nítida entre uma coisa e outra e esse enfim esse Brasil modernista é o Brasil que a gente aprendeu a amar na escola é o Brasil da identidade construída ali a partir dos anos 20 e que está claramente desmoronando agora é quase uma piada de mau gosto você tentar voltar exatamente aquilo tal como foi formulado naquela época mas para o bem ou para o mal mas é um fato os atuais governantes do país tem um desprezo profundo por essa ideia de Brasil essa ideia de cultura brasileira que foi construída ao longo do século XX enfim então aí se você quiser falar como você viu o Sérgio Buarque agora ah então enfim vou tentar fazer primeiro um resumo do argumento da tese que eu estou já terminando na PUC eu pego o Sérgio Buarque é um intelectual um grande intelectual brasileiro do século XX que tem uma produção intelectual considerável que tem inscrições disciplinares bastante variadas tem muita crítica literária tem a historiografia tem uma literatura que fica entre a historiografia e uma certa antropologia que são os livros dele sobre a chamada expansão paulista emoções e tal e o livro que é o livro mais lido o Raízes do Brasil é um livro que pelo menos num primeiro momento foi considerado um ensaio de interpretação sociológica apesar de ainda não ter essa não ter uma sociologia disciplinar muito bem estabelecida ele é frequentemente citado antes dele ser entrar como professor de história da USP que é o espaço onde ele foi canonizado ele foi canonizado como historiador e como expressão da USP mas curiosamente até lá ele era muito mais conhecido como crítico literário ou como sociólogo e por uma trajetória que foi em grande parte feita no Rio de Janeiro ele era paulista ele era um a produção dele dá pra ver que ele tinha um sentimento de pertencimento a cultura de São Paulo muito forte ele tem esses livros sobre a expansão paulista as monções do Cuiabá essa civilização construída pelos bandeirantes mas foi uma trajetória que ele passou toda a época a grande época do modernismo e até acho que em 44 ou 45 ele se mudou de volta pra São Paulo pra ser o diretor do Museu Paulista o Museu do Pirano mas é uma é o período de formação intelectual dele mesmo com intervalos é no Rio de Janeiro mas enfim ele tem essa obra que é uma obra com muitas interpretações possíveis dependendo do ponto de vista metodológico que você vai aplicar então tem uma fortuna crítica vasta você não pode ter a ambição de conhecê-la toda até por exemplo não conhecia o Vinícius Balestra que foi aqui no canal e fez uma excelente live sobre o Sérgio Buar também não conheci o trabalho dele vim a conhecer por causa da live mas enfim você tem muitas disciplinas trabalhando com o trabalho dele e geralmente você tem um certo viés interpretativo de pensar o Sérgio Buar como sociólogo ou pensar ele como historiador ou como crítico literário e o que eu tentei fazer foi assim foi uma ideia muito simples o argumento em si é bastante convencional mas o trabalho eu acredito que é um trabalho que ainda não foi feito tal como ele está sendo feito é o seguinte você ler os textos do Sérgio Buar que sejam os textos de crítica raiz do Brasil a historiografia e tem uma unidade tem uma continuidade de ideias de pensamento que é muito perceptível e essa continuidade eu acredito ela é muito sintetizável pela ideia de forma e pela ideia de formação então o Sérgio Buar começa a atividade intelectual dele como crítico nos anos 20 antes do modernismo ele se aproxima do modernismo dos autores que vão participar do chamado movimento modernista em meados de 1921 de 1920 até 1921 tem uma produção dele que ainda é muito marcada pela atmosfera intelectual pré-modernista um certo neoclassicismo assim ainda ligado aos parnasianos mas ele tem essa constante que é ele ele pensa a literatura brasileira pelo problema da forma e tanto que ele se especializa a produção crítica mais considerável dele é sobre poesia e a poesia é uma linguagem onde os problemas de forma aparecem de maneira mais nítida de maneira muito mais nítida do que por exemplo no romance ou em outros gêneros mas essa ideia de forma ela é uma ideia que ele é difícil saber exatamente onde ele foi encontrar porque ele é um sujeito que lê muito é muito erudito conhece muitas línguas conheceu o alemão já desde muito cedo eu e esses intelectuais que não são ainda formados nesse ambiente universitário moderno mesmo eles não têm tanto o hábito de ficar fornecendo as referências ficar falando o nome de autor porque como diz fulano eles não tinham isso é até algo que torna a produção mais interessante e mais agradável de ler porque não tem essa composição dos argumentos tão meio fordista que a gente tem de ter que ficar fornecendo a referência para cada coisa que você fala mas eu acredito que essa ideia de pensar a forma é uma ideia muito tributária do romantismo alemão aqueles autores como Schlegel Schelling que vão pensar a poesia até o Vico antes vão pensar a poesia como um veículo uma espécie de célula mínima da expressão do pensamento humano a poesia como um corpo literário que se dá para uma imagem de mundo para uma certa conformação de valores a ideia um pouco é que toda linguagem ela nasce da poesia então quando você tem um poeta você tem um poeta como Drummond que fala por exemplo tem um verso que eu gosto muito que ele fala toda a história é remorso enfim não precisa nem entrar no resto do poema na métrica nem nada você vê ali que tem uma ideia de mundo toda que participa da qual esse verso está participando existe uma significação existencial do passado existe o valor que é atribuído a esse passado e enfim os poetas que são os bons poetas eles desenvolvem essa figuração de mundo com uma regularidade de forma e de conteúdo que torna o estudo da poesia uma espécie de plano condensado para as expressões do pensamento humano claro que isso é uma visão perfeitamente discutível mas é mas é um pouco o que o que torna a crítica literária do próprio Sérgio Buarque tão interessante e tão tão aproximável da produção que não é da crítica literária porque ele é muito nítido quando você vê desde o comecinho da produção dele antes do modernismo de estar preocupado com a literatura brasileira com o problema da originalidade da literatura brasileira é um problema que é um transtorno da reflexão brasileira desde lá do Silvio Romero tem esse problema que é que a literatura brasileira tem uma certa amorfia uma certa descontinuidade que é difícil você tentar produzir uma interpretação como as interpretações dos países que não são países periféricos países que não têm cultura letrada bem estabelecida desde muito cedo você tem essas ideias e o que o meu trabalho do doutorado estou tentando fazer é ver como é que essas ideias vão se desdobrando na produção do Sérgio Buarque com uma continuidade que se você prestar atenção eu pelo menos acho que é muito fácil de perceber no Raízes do Brasil você tem um certo salto qualitativo porque não é crítica literária mas é um ele aproveita muitos lugares e já vinha frequentando na crítica literária e ele tem novos aportes teóricos que ele vai em grande parte pegar no período na Alemanha da sociologia e um pouco da história também da filosofia mas esses novos aportes vão permitir a ele extrapolar essa reflexão sobre a forma que ele vinha fazendo na literatura para uma visão totalizante da cultura brasileira mas depois quando ele vai voltar para a crítica literária ele ele continua pensando a poesia brasileira ele tem excelentes ensaios sobre o Manuel Bandeira sobre Drummond sobre João Cabral não é difícil identificar ali argumentos que ele desenvolveu no Raízes do Brasil tem uma tem uma conversa do Raízes do Brasil com a crítica anterior e tem uma conversa da crítica posterior com o Raízes do Brasil e tem assim se você pegar o livro dele que é o livro mais de historiador de todos uma espécie de culminação da produção dele que é o Visão do Paraíso basicamente o que ele está fazendo é uma certa história das ideias a partir de documentos que são fundamentalmente documentos literários ele está analisando lendas às vezes poemas da literatura colonial brasileira e espanhola mas basicamente pensando esse mesmo problema que existia na crítica desde o começo quais são os mundos possíveis numa determinada forma de pensamento e de expressão literária existe uma ênfase muito grande nele como sociólogo como pensador político mas eu acredito que ele era ele era alguém preocupado em entender como que a história brasileira levava a gente a uma certa a certas possibilidades e limites para o pensamento que ele vê que ele consegue ele tem um faro muito refinado para entender sutilezas desse pensamento você pode fazer mil críticas ao Sérgio Buarque acho que ele tem várias coisas muito contestáveis mas assim é uma a leitura da obra dele é você vê uma uma energia assim de de interpretação do mundo muito muito pujante refinada e e e que você é nem sempre você entende da primeira vez que você lê você tem que ler algumas vezes para entender a complexidade dos argumentos mas então a ideia é pegar a obra do Sérgio Buarque eu não consegui pegar toda porque enfim é muito grande eu vou ter que interromper um pouco depois do Raízes do Brasil mas pensar essa colocar tudo nesse eixo metodológico da forma me permite ter uma visão do todo que que outras perspectivas eu acho que não permitem tanto e essa ideia da forma que está muito ligada àquela tradição alemã chamada Bildung que é frequentemente traduzido como formação ela é uma tradição intelectual que tem enfim tem nomes que são nomes que todo mundo conhece Goethe Hegel basicamente todo o pensamento alemão do século XIX está marcado por essa ideia de forma mas ela não tem ela não é uma ela não é algo como por exemplo a filosofia idealista que você pode pegar pelos chifres e dizer é isso não é como o próprio romantismo que é uma coisa que o pessoal quebra a cabeça para definir mas você consegue fazer uma definição mais ou menos razoável essa essa ideia de formação ela não é tanto uma teoria geral que se diz assim quanto uma certa uma certa disposição de análise sobre as coisas que você encontra não numa disciplina específica ou numa obra específica mas você encontra nisso que eu gosto de chamar de lugares literários ou lugares de pensamento lugares de teóricos que estão presentes estão presentes por exemplo num romance como Os Anos de Aprendizado do Wilhelm Meister acho que esse é um dos documentos grandes documentos dessa ideia de formação mas também está presente num livro como A Fenomenologia do Espírito do Hegel tem até o acho que é o Arthur Danto não tenho certeza eu posso estar falando desse jeito mas tem um intérprete do Hegel que diz que A Fenomenologia do Espírito é o romance é o Bildungsroman cujo personagem principal é o Espírito é o Geist mas enfim essa é resumindo um pouco e de maneira um pouco caótica o argumento da minha tese com certeza isso aí vai até o Marx segundo algumas leituras também sim com certeza com certeza sem a menor dúvida eu não falei porque não é alguém que o Sérgio Buarque dialogue muito não ia te perguntar sobre a questão do Hegel e o Sérgio Buarque como é que você vê também que eu sei que você tem uma aproximação também então é eu essa é uma das partes que eu mais assim me divertir é só dizer que alguém se diverte com Hegel não é isso é na fazendo é não com certeza não eu acho divertidíssimo é um pouco difícil mas eu acho divertidíssimo mas é é o seguinte é a ideia de que o Hegel é um autor importante na construção do resto do Brasil não é uma ideia especialmente original é até um pouco toda essa ideia da tradição da Bildung é é é uma tem vários pensadores né dessa tradição que que relativizam um pouco esse culto meio romântico a originalidade eu acho isso muito interessante mas é o o Hegel tá presente no Reis do Brasil isso já foi notado por vários autores desde por exemplo Antônio Cândido que tem umas interpretações mais canonizadas e boas do Reis do Brasil já identifica ali é uma certa certo tom hegeliano é mas assim é tem tem várias maneiras de encontrar o Hegel no Reis do Brasil a primeira é assim estrutural você tem uma composição dos argumentos onde você tem é a criação de certos modelos de consciência opostos que vão sendo contrastados e vão fazendo uma certa progressão então por exemplo o primeiro capítulo se chama As Fronteiras da Europa então tem essa comparação entre os povos da Península Ibérica e os povos da Europa mais central depois você tem o segundo capítulo que fala trabalho e aventura uma ética da aventura e uma ética do trabalho depois você tem um capítulo que na primeira edição ainda não tem esse nome mas nas edições posteriores ele vai chamar de O Semeador e o Ladriador ele vai falar de uma certa racionalidade portuguesa que é desse semeador que é uma metáfora tirada do Antônio Vieira que você vai produzindo a sua obra semeando jogando no chão e deixando a natureza fazer o seu trabalho e tem o Ladriador que vai fazendo tudo organizadinho esse é o para o Sérgio Buarque a metáfora do estilo de colonização espanhol que seria mais racional enfim primeiro você tem esse esse dualismo meio de estilo hegeliano que é esses pares opositores cuja interação vai resultando numa certa progressão só queria dizer que de maneira alguma acredito que o Sérgio Buarque tenha partilhado da filosofia da história do Hegel do conteúdo otimista progressista da filosofia da história isso não existe em momento nenhum e nem nessa fé de que o pensamento progride necessariamente de uma certa maneira eu já vou entrar nisso mas segundo lugar você tem uma presença ostensiva de um lugar literário que é dos favoritos do Hegel o capítulo mais importante do Raízes do Brasil que é O Homem Cordial abre com o chamado conflito entre Antigo e Necreonte que é eu sei que aparece algumas vezes na filosofia do direito e aparece duas vezes na fenomenologia do espírito curiosamente não vou me lembrar exatamente mas aparece para demonstrações que vão mais ou menos em sentidos contrários mas enfim quem conhece o Hegel sabe que isso não é exatamente um problema mas enfim no caso do Sérgio Buarque você tem uma uma tradução muito convencional da ideia de que você tem a Antígona como uma certa encarnação uma certa ideia do mundo ético supostamente ligada a ideia de família e o Creonte como essa ética mais universalista que está encarnando o Estado com as suas ideias a lógica impessoal da administração do Estado mas assim o que eu acho mais interessante não é nem a primeira coisa nem a outra que já são mais ou menos até repisadas na fortuna crítica mas assim em primeiro lugar se você olhar o diagnóstico que o Raizes do Brasil faz do processo de formação brasileiro tem uma ênfase muito nítida no fato de que no Brasil não existe essa ética do trabalho que seria própria dessas sociedades modernas centrais europeias só que isso normalmente é considerado uma herança da sociologia alemã da teoria social alemã do começo do século XX você tem várias interpretações da modernização centradas nessa ideia de trabalho na ideia da emergência de um ponto de trabalho que não existiria antes desde o Marx que é o exemplo mais óbvio até isso dentro da teoria social o Marx está aí o Ferdinand Tönis tem uma reflexão também nesse sentido o Weber evidentemente a ética protestante do capitalismo ele pega ali naquele momento genial da obra dele e identifica na chamada da assésia intramundana que faz parte das religiosidades reformadas calvinistas onde você tem o trabalho como uma atividade assética e aí ele expande a partir disso para uma série de traços de comportamentos tendências de tendências a organização cívica empresarial que seriam mais desenvolvidas entre os calvinistas e depois também você tem o Werner Sombart também tem uma reflexão sobre isso é um tema que estava muito frequentado ali na teoria social alemã agora o que se você for prestar atenção na argumentação do resto do Brasil que você vai ler ali é mais ou menos o seguinte como você não tem essa ética do trabalho não é que não exista trabalho o trabalho existe só que o trabalho é forçado o trabalho na formação brasileira é trabalho escravizado a situação do trabalho seja você um escravizado ou não ela é considerada na história brasileira uma situação vexaminosa então a análise que o resto do Brasil faz é mais ou menos como se essa tradição tivesse tido um efeito na conformação mental dos brasileiros onde esse mundo do trabalho ele é um mundo que está ele é uma esfera existencial uma forma de racionalidade que está fechada ao horizonte intelectual brasileiro com a modernização isso vai mudando mas o fato de que você tem uma realidade material que está em modernização não necessariamente significa que do ponto de vista psicológico isso de fato esteja se transformando da maneira como a realidade material supostamente daria a ver então isso me parece que tem um diálogo uma leitura muito consequente da sessão da dialéstica do mestre do escravo no Hegel porque você tem aquelas duas consciências no Hegel a consciência do senhor a consciência do escravo a consciência do senhor manda a consciência do escravo trabalha obedece só que enfim é muito difícil reproduzir exatamente o que o Hegel está falando mas a consciência do escravo chega num patamar de de racionalidade de compreensão de certo modo que o senhor ainda não acessa porque o senhor só tem o desejo e tem a satisfação do desejo enquanto que o escravo ele trabalha e como diz o Hegel num momento bastante memorável da fenomenologia do espírito o trabalho forma a forma que eu me lembro fora a introdução ela aparece ali na dialética do mestre do escravo e a forma é uma das dimensões de reconhecimento e é um dos horizontes da consciência né é então se você está argumentando que não existe é essa lógica do trabalho não existe você está basicamente numa determinada uma determinada realidade material você pode extrapolar esse argumento para o que acontece para basicamente o que você lê no Reino do Brasil que é o processo de formação ele é um processo sempre interrompido por essa impossibilidade do pensamento da consciência de se submeter a um fim externo a si mesmo né é o que acontece no caso do trabalho e que isso permite que surja a forma é isso permite que você chegue a a expressões de expressões intelectuais e expressões sociais né é lógicas de interatividade social onde é o a ação racional pode proceder de uma maneira onde não necessariamente o fim dessa ação esteja em si mesmo então enfim é o antigo necronis né o estado o estado o estado pode existir como forma mas ele é uma forma vazia se ele está sempre sendo compreendido como expressão de interesses de interesses particulares né se você se o burocrata né o famoso burocrata patrimonial do Weber ele usa a máquina pra pra ajudar a si mesmo é isso você não está de fato encarnando essa ideia essa ideia extremamente contestável mas essa ideia de que o estado teria por lógica essa impessoalidade é universal né que o Hegel acredita é agora isso não é só uma análise da vida econômica e social isso também é uma análise de toda de toda expressão do pensamento na sociedade né isso também é um diagnóstico da das insuficiências da arte brasileira do pensamento né tem uma discussão sobre o pensamento político onde o Sérgio Buarque faz essa crítica de que as formas de pensamento que são as prediletas dos brasileiros são as formas são os pensamentos são as formas sem conteúdo são os pensamentos que já estão prontos é com uma doutrina completa que não requer o esforço de 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 pensar na realidade né então ele explica por essa via também o sucesso do positivismo é no Brasil e ele explica essa essa inversão que é os pensadores políticos brasileiros frequentemente encontrando o problema na realidade e não no pensamento deles né se a realidade não está reproduzindo o que que a a teoria diz que deveria acontecer o problema é da realidade por isso então ele até vai pra literatura né e dizer que na poesia é você tem esse bovarismo você tem sempre o a tópica do cárcere da vida da triste realidade da dura realidade né enfim isso uma um primeiro momento hegeliano que me parece é muito interessante do Raízes do Brasil e só assim diga-se de passagem que o isso não significa que o Sérgio Buarque tivesse embarcado totalmente nessa modernidade da ética do trabalho eu acho que ele vê isso também com muita ambivalência eu acho que o que ele está propondo na verdade não é nem uma modernização europeia nem um arcaísmo como alguns autores têm defendido ultimamente que o Raízes do Brasil seria um livro conservador é ou que ele estaria fazendo um certo elogio desse mundo que ele está descrevendo é não não só ele diz que esse mundo está para desaparecer como acho que ele acredita que é bom que ele desapareça é eu acho que o que ele está acreditando é que seria possível uma certa mutação civilizacional que poderia nos levar a horizontes que não estariam nem previstos no projeto moderno europeu mas enfim passando ao outro passo da argumentação do Raízes do Brasil que me parece muito marcado pelo Hegel é a própria ideia da cordialidade o Hegel tem lá na fenomenologia aquela passagem que se chama acho que a lei do coração e o delírio da presunção é isso? enfim é algo como assim a gente tem essa lei do coração é e a ideia de cordialidade a etimologia cordial é do coração e basicamente essa análise que ele faz do homem cordial é uma descrição de uma certa psicologia que é conformada pelos afetos tem um certo primarismo psicológico nesse mundo que é um mundo muito sensual é o mundo é o mundo do senhor ainda não é o mundo do trabalho é o mundo do desejo da satisfação do desejo é o mundo do pensamento formulado a partir dos afetos também talvez um aceno para a certeza sensível não é a primeira parte da fenomenologia mas enfim no Hegel isso tem um desenvolvimento que é bastante particular não é exatamente isso que eu estou falando mas chega essa hora que você tem quando a ideia do mundo ético eles chamam de Zittlichkeit começa a despontar a primeira manifestação do desejo de que o mundo seja bom isso já é depois da dialética do mestre do escravo mas é antes do espírito você tem essa lei do coração essa consciência que ainda está muito imbuída de uma certa descoberta do que seria o bom o belo o justo olha para o mundo vê que o mundo não corresponde a essa ideia do que seria o bom e identifica o erro no mundo quando o Hegel diz que isso é nada menos que uma perversão e essa perversão é a consequência é a consequência na vida social se você for lendo raízes desse ódio à realidade desse bovarismo para usar uma figura literária posterior ao próprio Hegel esse romantismo de lamentar-se que a realidade não é tal como deveria ser é claro que não é como deveria ser mas você ainda não incorpora nesse momento uma compreensão realmente do que seria a necessidade da coletividade esse é o coração que ainda não conhece a existência dos outros corações que também podem ter as suas próprias leis enfim era um pouco isso que eu tinha para falar até agora achei muito interessante essa leitura sua do Hegel e do Sérgio Buarque achei muito legal e para a gente encerrar essa conversa então se você quiser falar uma última palavra sobre a questão da formação e como é que você encontra a passagem lá do Nabucco essa biografia dele minha formação de novo para o Sérgio agora no âmbito mais geral e vendo esse Brasil se formando como pano de fundo como é que você vê isso olha eu acredito que acredito que são autores que devem ser sempre lidos eu não preciso pedir isso eles já são autores muito lidos mas mas eu acredito que é muito interessante voltar a esses diferentes momentos da ideia de formação num momento em que essa própria ideia está tão claramente desmoralizada eu acho que é difícil ainda pensar no Brasil por essa perspectiva da formação tem até tem o tem um artigo mais ou menos famoso do Marcos Nobre onde ele fala que esse estágio da reflexão nacional já foi transposto o primeiro artigo que saiu na Piauí em 2010 chama-se Depois da Formação ele pega ali ele pega autores mais contemporâneos ele pega um livro do Rodrigo Naves chama Forma Difícil e um livro do Luiz Felipe D'Alen Castro que é O Trato dos Viventes são livros que o caso do Luiz Felipe D'Alen Castro é especialmente flagrante ele mostra a formação brasileira só pode ser compreendida no território do Atlântico Sul do tráfico negreiro é uma formação muito sinistra o fundo material que que de fato está conformando essa nação então essa brasilidade modernista ela está muito deslegitimada por esse lado mais assim acadêmico e à esquerda e também à direita porque agora a gente está tendo as expressões privilegiadas da cultura popular na ideia modernista de Brasil estão sendo atacadas por outras e enfim esse conservadorismo é um conservadorismo pré Gilberto Freire é isso que a gente está vendo hoje em dia você não tem mais nem mais o elogio da mestiçagem é uma coisa mais é o vamos voltar aos templários Deusvult enfim é uma é um momento que enfim pode ter oportunidades para a gente pensar coisas novas mas é um momento muito por certos aspectos lamentável mas enfim bom acho que isso não sou uma pessoa de muito otimismo não mas muito obrigado pelo espaço pela oportunidade beleza eu que agradeço André gostei muito da conversa é sempre bom trazer novas interpretações dos clássicos dos clássicos brasileiros dessa forma que você vê esses dois autores e a relação deles com temas da filosofia e com temas atuais do Brasil muito interessante gostei demais e é isso estamos aqui depois se quiser voltar ao canal estamos abertos vamos encerrando então a estar aqui em entrevista agradecendo muito a sua participação aqui agradecendo também as pessoas que assistiram deixem os comentários para a gente continuar peço depois e fiquem ligados nas próximas sobre essas minhas questões pelas horas desculpas mais desculpas até a próxima Legenda Adriana Zanotto